Música Os cânions se impõem no meio da vegetação árida. Hoje, animais silvestres vivem onde há milhares de anos o homem pré-histórico deixou marcas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um santuário natural e arqueológico no meio da Caatinga. Música Ele é o maior acervo de pinturas rupestres da América Latina e está localizado dentro exclusivamente do bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Então ele tem uma flora específica, uma fauna específica daqui dessa região. O Parque Nacional da Serra da Capivara está localizado nas regiões sudeste e sudoeste do Piauí e conta com territórios de quatro municípios. São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. Música O parque abriga a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Estão catalogados na Serra da Capivara mais de 1.300 sítios, com vários tipos de vestígios arqueológicos. Um museu a céu aberto sobre a pré-história da humanidade. Nós temos, além dos sítios de pinturas, temos sítios de enterramentos, temos sítios de manufatura de material lítico, local onde eles tinham a matéria-prima e onde eles lascavam para obter ferramentas. Esse é o sítio arqueológico mais conhecido do Parque Nacional da Serra da Capivara, a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. As pesquisas sobre a pré-história aqui no Boqueirão começaram em 1978 e os primeiros vestígios encontrados receberam data de 5 mil anos atrás. E à medida que as escavações avançaram, até os pesquisadores se surpreenderam. É que aqui foi encontrado o mais antigo vestígio da presença humana no continente americano. Uma fogueira de 47 mil anos atrás. Fui ao laboratório e disse, olha, vocês devem ter misturado as nossas amostras com outras regiões, porque a América foi povoada somente faz 13 mil anos. E aí a chefe do laboratório me disse, não, é a tua amostra, volte lá, escave mais, porque alguma coisa diferente você está descobrindo. Só de arte rupestre são mais de 1.100 pinturas no Boqueirão da Pedra Furada. Os guias turísticos, credenciados pelo ICMBio, contam aos visitantes as histórias sobre o descobrimento dos vestígios e as pesquisas realizadas. Hoje, na Serra da Capivara, o público maior são excursões de estudantes, né? E nós, como guia, de certa forma, a gente dá uma geral de informação. Na realidade, hoje o Parque Nacional, ele representa muito para mim, desde a questão de você ter uma profissão, um meio de sobreviver, de você ter a oportunidade de estar tendo contato com a natureza todos os dias, ter o prazer de estar passando todas as informações para o turista que vem até aqui. Oportunidade também para o desenvolvimento dos municípios na Serra da Capivara. São Raimundo Nonato é um dos mais próximos às principais entradas do parque. Na cidade está o Museu do Homem Americano, que abriga peças retiradas da serra. Na sede da Fundam é feita boa parte dessas pesquisas. Nos laboratórios, o material é separado, catalogado e analisado. Conhecimento que vira história da pré-história. Os moradores de São Raimundo Nonato já se acostumaram com o movimento gerado pelo Parque da Serra da Capivara e se orgulham desse bem. Sem ser visto mundialmente e ser visitado mundialmente por todos que aqui vêm, isso é muito bacana. E quase 200 sítios arqueológicos da Serra da Capivara estão abertos à visitação. 17 deles têm acessibilidade para cadeirantes. É um lugar que dá para qualquer pessoa vir. As trilhas são super tranquilas, trilhas com sombra, tem para todo tipo. Atualmente, o Parque Nacional da Serra da Capivara é administrado pelo ICMBio, mas a gestão vai passar a ser compartilhada. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação do patrimônio natural e cultural. Essa gestão compartilhada é que você não vai precisar buscar um órgão aqui ou um órgão acolá. Você vai ter uma gestão que tem todos esses órgãos responsáveis pelo Parque da Capivara aqui presentes e sabendo das necessidades e atuando para enfrentá-las. No Parque Nacional da Serra da Capivara, o tempo esculpiu monumentos. São 135 mil hectares de belezas naturais e vestígios da pré-história do Brasil e da humanidade. São obras-primas feitas pela natureza, como a pedra furada, uma formação geológica fruto de processos como a ação do vento. Para o visitante é quase impossível conhecer tudo. E para quem vem, a certeza é querer voltar.